A louca que foi comigo do meu lado, que me postou aí, olha pra cá, certo, vai pro YouTube esse vídeo, vai sim, vai, né, o outro louco que foi atrás, Flávio, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho pra câmera, mano, certo, sobe um mano, não vai dar tchau, esse não foi com nós, aproximação, certo, ai, caiu, cairi, tudo, viu, não vai passar do lado, hein, Caralho! Caralho! Caralho!